Oi, gurias! Tudo bem? Olha eu aqui de novo, como vocês me pediram muito para mostrar para vocês como eu fiz aquele olho do último vídeo que eu fiz as sardinhas, eu fiz um delineado vazado, rosa. Então, hoje eu vou ensinar para vocês como eu fiz. Eu gravei também essa aula, então hoje vocês vão aprender tudo sobre esse olho. É um delineado colorido com contorno pretinho. Bom, tá lindo o delineado, então vem comigo que eu vou te ensinar tudo. Mas antes, não esquece de te inscrever aqui no canal, ativar o sininho para te poder receber todas as notificações de quando eu posto o vídeo e também de dar teu like aqui, né, e comentar. Me sugere aí o que tu quer ver nos próximos vídeos aqui no canal. Vamos lá aprender o delineado? Comecei então aplicando o corretivo na pálpebra, para deixar essa pálpebra mais clarinha e fazer um efeito igual o da pele. Esfumei tudo com a esponjinha e finalizei com um pó compacto da cor da pele para selar. Agora eu vou vir com um batom líquido mate, coloquei ele numa plaquinha, pincelzinho de precisão bem pequenininho para delineado. Eu vou começar a traçar o delineado. Vou fazer um delineado gatinho. Primeiro eu faço toda a linha rente aos cílios e depois eu começo a construir o gatinho. Traçando a primeira linha em direção ao final da sobrancelha e eu vou completando aos poucos. Gatinho, a gente tem que ir aos pouquinhos, completando, desenhando, para ele ficar perfeito, a construção. Agora eu vou fazer do outro lado também. Sempre com pouco produto no pincel, vou desenhando aos poucos. Vou pegando mais produto gradativamente. Agora eu vou vir com um delineador líquido. Esse pincel é bem fininho da Jolie Jolie e eu vou começar a contornar o delineado com o batom líquido. Então eu vou com bem pouquinho produto na pontinha do pincel e vou desenhando aos pouquinhos para que eu consiga fazer um traço fino e preciso. Tem que ter muita paciência nessa hora, porque é um traço fino que tu tem que desenhar e tu tem que ter a mão firme. Então vai aos pouquinhos, respira. Na hora de aplicar o delineado, tranca a respiração e segura na mão de Deus que vai dar certo. Leva um tempinho, mas fica muito bonito, ó. Vou até o cantinho do olho ali, ó, para ficar com acabamento. Antes dela abrir o olho, eu pedi para ela ficar quietinha e eu sequei com leque para não ter o risco de abrir o olho e borrar tudo. Agora fiz igual do outro lado. Tô completando as bordinhas que ficaram brancinhas com o batom. Vou dar uma retocada aqui na sobrancelha, só nas partes que tem algumas falhas, porque eu vou deixar mais escabeladinha mesmo, ó. Penteio para tirar as marcações. E agora eu já me até se assustou. O que eu tô fazendo com esse sabonete na mão? Mas eu vim com a escovinha e o sabonete para pentear os pelinhos para cima, ó. Fica todo escabeladinho e o sabonete ajuda a segurar. Ele fica fixo ali na pele. E para finalizar e esconder, né, as marquinhas do sabonete, eu venho com um gelzinho de sobrancelhas e aplico por cima. Canteio sempre para cima. Ó, acho que ela gostou. Agora, para finalizar, fiz um cantinho de sombra iluminando ali. Coloquei um pouquinho de primer, daí vim com a sombra clarinha, cintilante e apliquei por cima. Tanto no canto interno, quanto abaixo das sobrancelhas também. Pedi para ela olhar para cima e fiz embaixo. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Já apliquei em cima. Estou fazendo a aplicação embaixo também. Para a gente poder aplicar o cílio vestido e dar aquele destaque. Optei por um cílio não tão grande para não esconder o delineado, né? Já que o charme da maquiagem é o delineado. Apliquei um cílio médio. Esse é o G600. Peguei um pouquinho do mesmo batom que a gente fez o delineado. Só dei uma espalhadinha na boca, como se fosse um lip tint. Só para dar uma corzinha. E finalizei com um gloss labial em color. Esse é o BT Jelly da Bruna Tavares. E está aí, pronta a maquiagem. Um charme, né? E aí, gurias, gostaram? Quero ver todas vocês reproduzindo esse delineado, hein? Não esquece, reproduz o delineado. Tira fotinho e me marca para eu poder ver. Se tu ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, arroba fricardosomake para ficar sabendo um pouco mais das coisas que eu posto para vocês. E lá também eu dou muito mais dicas. Me conta aqui nos comentários, então, se tu gostou. E até o próximo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.